Olá pessoal, estamos a caminho do show, hoje vamos no show do xamã, nem vos cumprimentei primeiramente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo, esse vídeo vai ser um vlog básico do show do xamã aqui em Benguela Como vem a cidade, só é possível mesmo fazer isso aqui em Benguela, porque em Luanda essa hora já é onde dá uma chapada e vem receber o telefone Aqui, vos mostro um pouco da cidade, não liguem o lixo no chão, Angola é mesmo assim, está a ver? Mas nem toda Angola é assim, tudo bem, nós os cidadãos não ajudamos Está a desfocar, 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 desfocar Vou mostrar o meu look É, tinha que vos mostrar me preparar, mas como eu estou simples Vou ver se é louca Feito de me gravar a sua roupa Marilene E ela também Vê se é o meu look Uma coisa tão bem básica Vou gravar mais um pouco pra daí chegar lá Ainda não abriram as portas Fica em calma Fica em calma Já chegamos, estamos aqui, as deira Aí esta a porta Calma Vou mostrar pra vocês como está cheia Está bem cheia Está bem cheia Ainda não abriram as portas E não é que aqui é a entrada da área VIP, não é assim da área normal. Vamos lá, como está a gente? Errei, mudeu. Já está, meteu a música do Xamã. Aqui é a entrada da área VIP, acabaram de falar. A minha câmera não está focada bem, mas tem muito dinheiro. Já tem boa de gente. Já estamos aqui dentro, esperamos muito. Era para entrarmos 18h30, só entramos às 19h40 e tal. Eu estou aqui a transpirar. Ainda bem, pegamos o lugar de frente. Vamos cá, deixa eu ficar de perto. Nos ofereceram essas shirts. Dizem olá. Aqui é no Estadio Nacional. Tchau. 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 São vocês, são vocês, são vocês! 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 Sou ela, a milha, a favela, dona da favela, tem sempre isso, ela. A milha, a milha, a milha, a milha. A milha, a milha, a milha, a milha. A milha, a milha. A milha, a milha, a milha, a milha, a milha. A milha, a milha, a milha, a milha. A milha, a milha, a milha, a milha, a milha. 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 A milha, a milha. A milha, a milha. A milha, a milha. Deixa eu te beijar Em câmera lenta O campeonato vai te passar, gente, o meu bolso não aguenta O saco cansadão Aí todo o povo comenta Que o tempero dela tem pimenta Que o tempero dela tem pimenta Moça, me ajuda a sua santa, é? Vamos? Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu vi a gerou o movimento Essa hora na minha mente com essa porra derreverte Imagina tudo o tempo Tudo o tempo da loucura Tu deve ser a cura, eu vou não ver o sofrimento Tu nem tem vez curar, nem deve ser pura O ariga, puro medo, o que? Em caminhagem de aliança Certo, só pensado Certo, só pensado Certo, só pensado Certo, só pensado Certo, já pensado Moço 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 É verdade Mas time que por causa do casaco Não está se passando Você tem alguém no gás da saúde tá fala Eu que sou, né? Eu que sou, né? Coz da Neves Tira um casaco Vou pedir essa música Espera, espera, não passa a ser Eu sou o que eu posso Não passa a ser, tu espera Eu tô trocando a caleta Mas eu tô trocando a caleta Tu sabe o que é a sardão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Foi lindo demais Espero que vocês gostem Maquilhei muito Tá de bom Esse é o meu coração Fazer o seu rodinho Eu perguntei pra ela se toda aonde Ela falou assim de gregela, pô Essa é o meu coração Eu perdi a merca Boa É?